Depois de quase mais de 5 anos fazendo palestras sobre Bitcoin, criptomoedas e blockchain, eu finalmente consegui encontrar uma forma fácil e sintetizada de explicar o que é essa verdadeira revolução tecnológica. O Bitcoin é tudo aquilo que você não sabe sobre moeda, com tudo aquilo que você não sabe sobre computação. E o blockchain é tudo aquilo que você não sabe sobre o Bitcoin, com tudo aquilo que você não sabe sobre a internet. Mas apesar da aparente dificuldade, alguns conceitos não são difíceis de entender. E eu vou trazer para vocês aqui 3 desses conceitos essenciais para entender um pouco mais dessa verdadeira invenção, essa descoberta científica que iniciou em 2008, com um paper de um autor desconhecido, chamado Satoshi Nakamoto, até hoje o único mistério realmente que permanece nessa tecnologia. E o primeiro conceito que eu quero trazer é o conceito de ativo digital. Quando vocês olham essa imagem, esse colar, esse produto, esse colar de ouro, a gente pode imaginar, o nosso cérebro automaticamente processa essa informação e intui toda a quantidade de trabalho envolvido para conseguir fazer esse produto, para conseguir produzir esse produto. Desde a extração do ouro, com todo o maquinário, tratores, para conseguir extrair o ouro da terra, conseguir refinar, conseguir derreter e moldar, desde o trabalho dos ourivos até conseguir entregar e botar em uma loja, em algum mercado, em algum lugar do mundo, todo esse processo está materializado nesse produto. Todo esse trabalho envolvido. Ao simples olhar para esse produto, isso é uma prova irrefutável de trabalho incorporado. É uma prova de trabalho. Não é possível replicar esse produto com um simples Ctrl-C ou Ctrl-V. Não tem um copy-paste para esse tipo de produção. Quando vemos as pirâmides do Egito, é um outro exemplo de prova de trabalho. Então, são trabalhos de milhares, milhares de horas de trabalho humano, de esforço humano, despendido para construir as pirâmides. E é um trabalho que está lá materializado, concretizado e eternizado no tempo há milhares de anos. E também não tem como replicarmos com um simples Ctrl-C, Ctrl-V, um simples copy-paste e reproduzir esse fenômeno. Mas seria possível termos essas mesmas características num ambiente digital? Um ativo realmente digital e escasso? Pois é justamente essa uma das inovações que o Bitcoin trouxe ao mundo. Um Bitcoin, ele não pode ser falsificado. É irreproduzível. E para produzir um Bitcoin, aqui eu trago a imagem de uma fazenda de mineração, exige força computacional. Exige energia elétrica. E não é possível falsificar ou forjar a produção de uma unidade de Bitcoin. Hoje o Bitcoin custa para produzir cerca de milhares de dólares. E não é possível falsificar a existência do Bitcoin e por isso ele realmente é um ativo escasso. E essa, como eu digo, é uma das inovações, porque pela primeira vez nós temos a escassez inerente ao mundo físico replicada no ambiente digital. E esse é o conceito que eu queria trazer de ativo digital. O segundo conceito diz respeito à descentralização. E a descentralização nessa tecnologia, ela emerge de duas formas. Primeiro, a descentralização física. A própria rede, chamada rede P2P, ou peer-to-peer, onde não há um servidor central, todos os nós da rede são clientes e servidores ao mesmo tempo. É uma rede entre iguais, peers. Por isso o nome peer-to-peer, ou P2P. Essa é a arquitetura descentralizada da rede do Bitcoin, das criptomoedas ou do blockchain. E por ser uma rede descentralizada, não há um ponto único de falha, é impossível impedir o seu funcionamento. Não há ninguém com uma chave mestra, um master switch, uma empresa, ou alguém com um servidor em algum local do mundo capaz de fazer com que essa rede pare de operar. É uma rede realmente descentralizada. Não há uma cabeça para cortar. A outra descentralização é a descentralização política. E essa é a parte mais difícil, porque tem a ver com a governança do sistema, a governança de tecnologias do blockchain, e tem a ver com como o sistema mantém a sua segurança, como o sistema mantém-se operando, rodando, há anos, sem nenhum caso de fraude, sem nenhum tipo de desvio de fundos, e com muita segurança. Essa é a descentralização política. Eu vou mostrar duas fotos agora, dois grupos de pessoas distintas, e depois eu vou fazer uma pergunta. Esse primeiro grupo são os banqueiros centrais, os principais bancos centrais do mundo. Alguns deles já não estão mais no cargo, como o caso da Janet Yellen, essa senhora de cabelo branco sentada, que é do Federal Reserve. Mas esses são os banqueiros centrais, donos das impressoras de dinheiro das principais moedas de reserva do planeta. Então, dólar, euro, yen, yuan, libra, francos suíço. Já esse outro grupo de pessoas são os mineradores chineses. Grandes mineradores que mantêm a rede do bitcoin, aqui no caso, mantêm a rede rodando. Aí eu pergunto para vocês, quais desses dois grupos inspiram mais confiança? Ou a pergunta ainda mais difícil, com qual desses dois grupos vocês confiariam o seu dinheiro? O nosso cérebro automaticamente já olha essas duas fotos e pensa, não é uma questão de preconceito, não é uma pegadinha essa pergunta, mas a gente olha essa foto aqui, são pessoas experientes, bem vestidas, aparentam ser sérias, comprometidas. Já os mineradores chineses, a gente fala, pô, pessoal, alguns podem estar ainda na adolescência, roupa largada, não parecem que querem nada com a vida. Certamente, esse grupo inspira mais confiança. Mas a verdade é que essa pergunta, para um desses sistemas, ela é irrelevante. Nesse caso, os banqueiros centrais, nós precisamos confiar neles. A confiança é necessária. Já no segundo grupo, os mineradores de Bitcoin, a confiança não é necessária. E esse é o ponto, que talvez seja a maior inovação dos sistemas, como o Bitcoin, o blockchain, porque ele minimiza a necessidade de confiança. Não é confiança zero, mas reduz e muito a necessidade de confiança. A grande façanha e proeza da invenção do Satoshi Nakamoto foi criar um sistema em que os incentivos, as regras do protocolo, incentivam o comportamento honesto. É sempre mais rentável atuar de acordo com as regras do sistema do que tentar perverter. Então, isso significa que não interessa quem esteja operando o sistema, quem esteja mantendo o sistema. Às vezes, a gente pensa que os mineradores, e essa, às vezes, é uma informação que a mídia propaga, que os mineradores controlam os blockchains, seja o Bitcoin, seja o Ethereum, que é um outro blockchain. E a verdade é que não. Os mineradores, eles sim provém um serviço essencial de validação de transações e de registro de todas as transações no blockchain, que é o grande livro contábil desses sistemas, dessas tecnologias de registro distribuído. Mas eles não controlam. Todas as partes, usuários, mineradores, desenvolvedores que escrevem o código, empresas que lidam com o sistema, todo mundo tem o seu poder e esse equilíbrio delicado, mas robusto, é o que mantém a rede operando há mais de nove anos, sem nenhum caso de fraude. Isso realmente é uma verdadeira proeza. É uma das grandes façanhas do Bitcoin e é esse jogo de incentivos que faz com que isso realmente seja um sistema incrivelmente seguro. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, ativos digitais. Segundo, descentralização. E o terceiro ponto tem a ver com um sistema ou uma rede realmente global sem fronteiras. Quando a gente olha essa imagem do globo, vocês conseguem encontrar, enxergar alguma fronteira? Não existem, na natureza não existem fronteiras. Existem obstáculos naturais. Rios, montanhas, vales, oceanos. mas fronteiras são criações da mente humana ou criações políticas e erguidas para separar povos, separar regiões, separar indivíduos. Mas não é um conceito da natureza. E assim como a própria internet, a tecnologia de blockchain também é uma rede global sem fronteiras. Também é uma rede em que não é necessário pedir permissão à autorização para inovar. Por isso, isso é uma rede permissionless. Não há necessidade de permissão e não há nenhuma fronteira. Isso significa que na tecnologia do blockchain indivíduos podem transacionar, podem comprar e vender, transferir valores de uma forma realmente peer-to-peer, de igual para igual, entre duas pessoas, sem depender de um terceiro de confiança, sem precisar confiar numa entidade centralizada, numa autoridade. Esse é um ponto que às vezes as pessoas também têm uma certa estranheza, porque o sistema de blockchain é uma verdadeira, uma genuína anarquia. Mas não no sentido de caos, e sim no sentido de ausência de autoridade. Porque o sistema, apesar de não termos uma autoridade centralizada, ele é incrivelmente ordenado, a ordem se mantém e com incrível segurança. E por isso, hoje, quando falamos em blockchain, algumas pessoas denominam essa grande invenção como a própria consequência ou a continuação da internet. Seria a internet do valor. A internet, quando começou a sua era comercial, conseguiu possibilitar ou libertar o mundo inteiro, indivíduos, sociedades, na questão de comunicação, na fluidez, na facilidade, na autonomia e independência com que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, em qualquer lugar do planeta, conseguiria enviar uma mensagem, um texto, um e-mail, o que quer que seja, sem precisar depender de alguém, sem precisar ter uma autorização dos correios, por exemplo, para enviar uma mensagem para o outro lado do planeta. Isso foi o que a internet conseguiu fazer. Agora, com o blockchain, a gente vai conseguir não apenas enviar informação digital, mas também ativos, valores. Um ativo realmente digital, informação, um ativo, uma propriedade escassa num ambiente digital, e isso pela primeira vez na história da humanidade. Por isso, é a continuação da internet, é dita como a internet do valor. No mundo de ações, tem um termo ou um tipo de negociação que se chama High Frequency Trading. Então, negociação em alta frequência. É um tipo de negociação muito feita por robôs, onde você consegue negociar em milissegundos, fazer várias negociações ou realizar várias negociações em milissegundos. A tecnologia do blockchain, ou a internet do valor, vai possibilitar o que eu chamo de High Frequency Exchange, ou trocas, intercâmbios em alta frequência. E se a troca uma das fontes de geração de riqueza, é justamente a tecnologia do blockchain que vai fazer com que nós vivamos a verdadeira era da abundância. Muito obrigado. 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 Obrigado.